Você já viu ou já foi vítima de fake news? Você sabia que dá pra registrar isso em cartório? Pois é, novidade, né? Pra quem não sabe, a procura pelo serviço cresceu 42%, só aqui no DF e 14% no Brasil. Aí agora com as eleições, né gente, os registros costumam aumentar ainda mais. Vamos ver nessa reportagem. O termo se popularizou e basta uma perguntinha pra cada um explicar o significado, a sua maneira. Informações falsas, né? Que são lançadas nas redes sociais, né? Informações que não levam a ninguém a lugar nenhum, né? É quando mente por uma coisa que não é verdade. A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos. O termo vem do inglês fake, que significa falsa, falso. E news, notícias. Traduzindo, significa notícias falsas. Portanto, são informações falsas divulgadas como se fossem verdades. Mas você sabia que é possível registrar algo que você considere fake news em cartórios? Não, não. Como é que prova? As notícias falsas podem ser registradas em cartórios através das atas notariais. A ata notarial é um documento produzido por um tabelião que certifica que um determinado fato ocorreu. Então, no caso da fake news, essa ata notarial pode ser utilizada para diversos fatos. Um deles para a fake news. Um exemplo concreto. Há uma veiculação em um site de um determinado conteúdo. A pessoa quer produzir prova de que houve essa veiculação. pede ao cartório e o tabelião entra naquele site e ele produz um documento público, que é essa ata notarial, dizendo o seguinte, eu, tabelião, digitei o endereço tal, me deparei com o site tal e nele estava veiculada ou postada uma notícia do seguinte conteúdo. E ele transcreve aquele conteúdo. Certifique dou fé. Este advogado explica que o cartório não dá um aval se aquilo é fake news ou não. É apenas um registro. O registro de ofensas ou injúrias ou mesmo notícias falsas em atas notariais visa dar mais segurança jurídica, mais credibilidade àquela prova. Esse registro tem alto valor como prova jurídica ante a fé pública do oficial, tabelião. O levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil mostrou que a quantidade de atas notariais feitas aqui no Distrito Federal no ano passado foi 42% maior do que as registradas em 2020. Foram 1.501 contra 1.056. Agora, este ano, em 2022, já há o registro de 1.226 atas. A tendência é que esse número seja ainda maior este ano por causa das eleições. Em 2014, foram registrados 40.594 documentos desse tipo. Já na última corrida presidencial, em 2018, as fake news tiveram maior repercussão. O número de atas notariais teve um crescimento de 105,8% em relação a quatro anos antes, passando para 83.568 documentos emitidos pelos cartórios de todo o país. O presidente da Associação dos Notários e Registradores do DF esclarece que as atas notariais não são usadas apenas para as fake news. Então, a ata notarial é um documento que é feito pelo tabelião para certificar um fato. Existem vários outros fatos que são certificados por meio de ata notarial. Para solicitar o serviço, o interessado deve ir a algum cartório de notas ou então acessar o site www.e-notariado.org.br.